E aí, qual, tipo, tá evoluindo, você acha que, que você, na sua cabeça você pensa não tá evoluindo, porque você falou que tá, ia desistir, então essa pergunta aí não é, cara, então, eu ia desistir, pô, aí eu, a gente foi, foi pro lanche, aí o Jota, né, aí eu falei, Jota, tô pensando em desistir da música, porque aquela música lá que eu fiz, e a tropa do Cria não deu em nada, aí ele, mano, não desistir, ah não, louco, eu falei, aí foi na hora que mandaram o bagulho pra mim, né, ó, eu vou marcar você nesse bagulho aqui, eu falei, desacreditei, tá legal, eu falei, ah, vai, não dá certo não, pô, daqui a pouco, pô, vocês me chamaram, eu falei, ixi, viado, aí eu falei, aí, Jota, vou voltar pra música, aí ele, vai mesmo, eu falei, vou, viado, aí eu marquei com ele, domingo agora, vou gravar agora, a música nova, que é a Golpe do Jaca. Essa daí? É, uma nova, é outra, é outra, que eu não gravei o áudio, nada, mas tem aqui escrito e o beat aqui, que é braba demais, pô. Não bota não o beat, não cai. Você não cai, cai. Porque o Leozinho vai fazer o beat, né, Leozinho, né? Não, é, o beat tá aqui. Não, ele vai fazer ainda, ou esse já, ele já fez? Não, esse aqui eu comprei, tá ligado? Ah, então ele é registrado esse beat. É, entendi, entendi. Mas, tipo, já que você falou que pene de uma boa e tal, isso aí eu sei que é verdade, você acha que se fosse pra uma capital, como São Paulo, você acha que o Mano Felps decolava pra caramba, véi? Ah, eu acho que sim, hein, mano? Sempre tem que ter um dinheiro a mais, né, pra investir no trampo do cara, mas isso aí é o de menos, pô. O cara tem que ser com a capital, mesmo meter em marcha. Mas, vamos lá, Mano, você já tem o principal, que é o talento, né, Robson? Então, o principal você já tem, que é o talento. O que é que você falta? Você falta só começar a investir nas plataformas digitais e começar a fazer o tráfico orgânico, que é o quê? Jogar tráfico orgânico, que é o quê? TikTok, Kawaii, tentar invadir todas as plataformas digitais, todas mesmo, mano. Você vê que tem uma plataforma de áudio, como lançou agora o Razo, né, no TikTok. Vou jogar lá dentro, não sei como é que joga, vou pesquisar. Como é que joga música no Razo? Joga no Razo. Como é que joga música no palco MP3? Mano, você tem que estar em tudo que é lugar, véi. O cara, quando não tem dinheiro pra pagar um tráfico pago, ele tem que estar em tudo que é lugar, que é de graça. Tá ligado? Porque aí você pode estourar. Eu acredito que tá faltando um pouquinho de um lado empresarial, da parte dele, né? Sim, é. De repente, seja por falta de conhecimento, isso é normal. É, a questão dele não é nem falta a questão de dinheiro. A questão do dinheiro, sim, pra se auto-se promover. Mas a questão do dinheiro, a questão do dinheiro em você querer fazer a corda. Vamos gravar essa música aqui, Léozinho, que a gente vai botar no Spotify. De onde você tem música no Spotify? Não tem. Só quero ficar suave. Você tem lá? Tem. Tem? E deu bom? Nem sei, mano. Tá ligado? Quem olha os bagulhos tudo meu é o Léo. Entendeu? Tipo, você tem que estar mais perto da sua parada, mano. Tô ligado. Eu acho que você... Você tem quantos anos? Tem 22. 22. Você já tá numa cabeça de fazer a parada acontecer, mano. Porque o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Vai vindo plataforma, vai vindo um monte de coisa. Então, chegou a hora de você chegar sentado e dizer... Véi, nós temos essas músicas aqui. Quem é que registra a música? Registra aí pra gente. Isso mesmo. E ali começa a... Mano, faz um clipe. Tipo, um clipe de imagem mesmo. Você sabe jogar um clipe de imagem, não sabe não, é? Tô ligado, cara. Tipo, um clipe que você fez aquele ali. Tropa dos Cri... Aquele... Foi, eu que eu fiz. A animação. Sim, aquela animação com o boneco que tá voando. Pronto, mano. Joga uma animação e vai. Vou meter a imagem lá mesmo, cara. E vou... Toda a música... Eu tenho um monte de música gravada, tá ligado? Tô pra lançar ela tudo de uma vez só, mas numa data aí específica que eu vou trocar ideia com o Léo pra lançar tudo de uma vez nas plataformas, tá ligado? O que você acha massa se lançar tudo de uma vez, velho? Eu quero... Tipo, um app. Então mesmo, assim, no pique do Kevin que ele meteu louco. Sim, mas você não é o Kevin. Você tem que parar pra pensar. Eu não sou o Carlinhos Maia, tá ligado? A gente tem que pensar... A gente tem que viver a nossa realidade. Tipo, eu sou o Mano Felder. O que é que eu vou fazer? O que é que os caras faziam antes? Joga uma toda semana, tá ligado? Daqui um dia, quando você vai estar estourado, aí você vai gerar aquela escassez que o Matuê gera, né? Passa um ano sem reposta nada. Quando solta, lançamento. É. Entendeu? Às vezes a gente não tem que seguir o que os caras tá, porque os caras já tá em outro patamado, atualizando diferente. Aí você vai soltar tudo de uma vez. Como é que os caras... Os caras nunca lhe viam, tipo, nunca lhe viam. Como é que os caras vai soltar um álbum todo seu por completo? Não tem lógica. Foi igual o do MC Leozinho. Leozinho também lançou um monte, mano. Mas não deu nada, não. Ele lançou o álbum dele todo incompleto, tá ligado? Nas plataformas tudinho. E o meu ponto de vista, se eu estiver começando na música, aí eu não vou jogar tudo de uma vez, não. Joga uma, aí eu vejo tá lá... Tipo o suspensezinho, né, mano? Aí eu jogo outra. E aí o que é que eu faço? Pra eu conhecer meu público, já dando uma dica a você. Você jogou dez músicas, teve duas músicas dessas, te estourou. Aí você vê a batida que a galera se identifica com você. Mano, agora só faça essa e comece a jogar. Quando você vê a parada tá vingando e você tá ganhando dinheiro pra caralho, velho. Pô, fé em Deus, mano. Agora parando pra pensar o bagulho aqui, mano, não vou desistir não, tá ligado? Vou meter marcha mesmo agora. Mas você ia desistir por quê? Porque só uma música não deu certo? Pô, e porque, mano, eu me dediquei mais à tropa dos cria, tá ligado? Falei, mano, a tropa dos cria vai dar certo e vamos meter marcha. Mas não deu em nada, mas, mano, tem outras aí que eu acho que é melhor do que a tropa dos cria que tô pra lançar ainda já aí, tá ligado? Tem uma com a missãozinho, com a tropa toda. Vou lançar tudinho. Ou tudinho, senão vou seguir o seu conselho, tá ligado? Eu acho que tudinho, acho que não... Acho que não vai gerar muito, mano, tá ligado? Primeira coisa, você não tá cansando da plataforma. Quando você lança tudinho, vai aí. Porque do nada, a plataforma tá lá. Você não tá postando nada, você pode fazer nada. Do nada, você chega e lança tudinho em uma só. Então é melhor você ir lançando. Isso. Aos poucos, você vai, você vai. Quando você vem, tá encardinhando e aí você vai gravando mais. Aqueles que gravou mais, depois você vai lançar. Do que você soltar tudo de vez. Verdade. Vou soltar só uma por uma aí, rapaz. E aí, meus parasitas, eu sou o Ravílio do canal Parasites Podcast. E a Bruna tem um assunto muito importante pra falar pra vocês. Que nos fez mudar de vida. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos. Sou do interior do interior de Minas Gerais. Sou de Patinga. Estou no mercado digital, fazem 13 meses. Já ganhei, tá líquido no bolso. 4,5 milhões até agora. E hoje eu vivo disso. Hoje eu ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Primeiro link na descrição. Aproveita, corre lá. Vamos ganhar em dólar, hein? 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 Obrigado.